Demonstrando que o original é introdução Ele já pulou Vem lá, tá voltado Vem lá, não sei o que não tem que contar Acordes vós A introdução da parte 1 de voz Ela é baseada em Dm O tom dela é Dó Mas a introdução Ela tá num sol menor Que seria relativo de Bb Mas o tom central dela é Dó Seria a voz Então sempre tem um sub 5 numa caída Que seria Eb7 E D7 Seria o sub 5 de Ré Então é Lá, Lá, Eb5 Mas ele faz sub 5, 5 Vai fazer a caída Então Dm Fica um 4 de compasso Depois tem um Bb Também é o sub 5 do Lá Que seria o Lá, Mi, Lá Então Bb, Lá, caída, cromática, mesma coisa Dois sub 5, Sol menor Lá, seria o 5 do Ré menor Sub 5 de novo Mas não com intenção de caída Ele fica constante em dois compassos Depois o Lá, 7 Dois compassos Depois voltar, seria o Dm7 Finalizando em 4 compassos Depois voltado de novo Essa é a parte 1 analisada Tchau Tchau